Beleza, vamos ver se agora a gente consegue... Tem mais loot aqui? É prata, toda vez que eu venho é o mesmo esquema Ah, é aqui, ó Vamos lá, acho que agora dá, hein? Dá Dá pra fazer até mais do que esse Construção concluída, posto de comércio Será que a gente pode trocar algum item? Bora ver Que peças? Vou ver seu estoque Minério, não uso, minério, flecha, coro já tenho, ração Ação é bom, hein? Engote de carbono Eu acho que seria uma ótima escolha Não, essa daqui é pior do que a minha 57, Runa eu já tenho Decoração do Dracar, cosméticos de pele Não e não Fim das compras por hoje? Por hoje sim Ah, pode ter emissão, né? Vamos ver, vamos começar com ela Pode me explicar o que faz aqui? Eu compro e vendo todo tipo de mercadoria E ainda tenho uma ampla rede de contatos com outros comerciantes Por isso, posso conseguir quase tudo que você quiser Me fale sobre você Se tem alguma missão, vamos fazer Como acabou vindo pra Inglaterra? Queria ter uma história mais intrigante pra você Eu vim de Jongjo, bem longe daqui Por nenhum motivo de fato Curiosidade, eu... Não é uma história exótica Uma jovem, empolgada com a perspectiva de viajar Senti saudades de casa? Sim, direto Pretendo voltar um dia Ou talvez convencer uns amigos e familiares a virem pra cá comigo Mas não estou com o pré Bom, você é muito bem-vinda aqui Ah... Em breve devo ter alguns temperos do oriente a acrescentar aos banquetes Por mais que eu ame sua hospitalidade A comida é... Hum... Bom... Vocês estão se esforçando Pô, não gosta da minha comida? Qual é? Tá bom, já vi o estoque dela, não tem muita coisa Adeus Vamos embora Tem mais coisas pra fazer crescer Ali, aquela casa ali E esse... Isso aqui parece que é comércio também Só não tem ninguém, né? Cervejaria Caramba, 600 Tá bom Tem que fazer, né? Vamos fazer Melhorar o nível do acampamento Pra gente poder... Finalizar essa missão 3 de 6 Acho que mais um A gente chega no 4, hein? É só que ele não interage com nada, né? O que tem aqui? Receita Receita E só Tem uma coisa aqui e outra coisa ali Acho que esse daqui tá mais próximo É, talvez dê pra fazer todos, né? Não sei Vamos lá Olha a casa da bruxa Ah, não A casa da bruxa eu já melhorei Olha só o cara, velho O que ele fez aqui? Quem é você, amigo? O que tá vendo? Eu tô fazendo de onze espadas, hein? Claro, né? Todo mundo tem um pedido Estou indo Se cuida, colega Vamos ver, né? Ah, é aqui, ó Vamos lá Tem algo acontecendo Tá, construção concluída, museu Agora tô nível 4 Reputação aumentada Burgo Casa de cara Fazenda, fazenda Casa de maia Nossa, que coisa pra caramba, hein? Um sonho distorcido Vamos ver Pelo menos a missão investiga os arredores da cabana da Valka Valka é a bruxa lá que dá a poção pra ele pra ir pro Valhalla Pelo menos agora eu já sei como voltar, né? Tem que abrir o mapa e encontrar o ícone de acordar Mal acredito que é você A pessoa destinada a salvar meu povo Ah, é você Sou, sou eu mesmo Não percebeu, né? Edith Mas não posso acreditar que Avor vai salvar a minha ilhazinha de Sky Quem é você? Ilha? Sempre se precipitando, Edith Avor Edith é uma velha amiga Evidente Ela veio me pedir conselhos O povo dela está ficando louco por conta de pesadelos Não sabia que tinham colação É só não comer feijoada antes de dormir que não dá pesadelo Tem pequenos assentamentos Mas muitos só passam por lá Um lugar perfeito para sonhos espalharem o caos Até agora Estive decifrando se as penas que a minha prima come nos sonhos dela significam se seu marido será um fazendeiro ou um padeiro Não estou entendendo A Edith precisa da sua ajuda E o povo dela não é o único afetado Ando perdendo o sono já que tenho uma sintonia profunda com o mundo espiritual Temo que o nosso assentamento esteja afetado Então tem que resolver isso aí Mas não é como se tivesse experiência em espantar pesadelo E tem mais Não vai gostar disso, Eivor Mas acho que a Handve está envolvida A Handve? Como é que ela está envolvida nisso aí? Você enlouqueceu de vez A Handve nunca faria uma coisa dessas Tampouco seria capaz Ela sempre está aqui Desde que os pesadelos começaram Começaram de respostas aos espíritos E tive uma visão Estava turva Mas sei o que vi Você vai encontrar a Handve Em um cenário de morte Na ilha de Skye Vocês irão brigar E terão que se separar Não pode ser verdade Acredite se quiser O único jeito de descobrir a verdade E impedir que os pesadelos se espalhem É indo até a ilha de Skye Tenho deveres Mas Edith não tem mais É, vamos ter que ir até essa ilha de Skye aí Tô pronto, vambora Então, está pronto? Meu povo Tá, vambora Vou descobrir o que está afligindo o seu povo O que ou quem quer que seja Vamos lá Vamos lá então, né Estamos indo pra Cabana de Edith Na ilha de Skye Vai ter chefão pra enfrentar, hein A tal da Handvee Que é a esposa do Sigurd Que é o... O rei, né, deles E amigo do... Do nosso personagem aí Chegamos Olha a língua pra fora, rapaz Aí é brabo Vou usar muito esse negócio aí pra fazer os... Assassinatos críticos Curtividade é o melhor caminho, por enquanto Será que eles vão fazer alguma macumba aí na... Na alta da ilha? Não, não achei não Mas já que você achava que cada um tem o seu gosto A primeira Investigue e kill Taragley Kill Taragley Se você precisar de mim, minha cabana fica lá